Fala galerinha da The Nerd, Marcelo Cendente novamente aí com vocês e olha aqui o que chegou aqui, a Merry Christmas, né? Essa aqui, ah, eu não preciso nem dizer pra vocês, é uma caixa maravilhosa de doce e é a Candyland Box, pessoal, uma caixa maravilhosa, né? E antes de começar, antes de eu abrir a caixa, eu queria deixar um recadinho pra vocês. Pessoal, pro The Nerd Gourmet continuar, ele tem que ter visualizações porque o YouTube tá complicado, a gente tá passando por um bug extremo e o canal tá sofrendo muito com isso porque a gente fala sobre Funko Pop, fala sobre Unboxing e fala sobre caixas e doces e também tem o The Nerd Gourmet. Se o The Nerd Gourmet não ter acesso, eu vou ter que dar uma pausa até esse bug passar. Então, pra continuar o The Nerd Gourmet que vai sair um final de semana que é da Candyland Box, assistam, ativem o sininho, pessoal, pra vocês receberem a notificação porque o bug do YouTube tá foda. Vamos parar de conversinha, vamos abrir essa caixa, vamos abrir essa caixa aqui. Pior imitação do Marcelo Rezende. Então vamos abrir essa caixa aqui, vou pegar a faquinha. Precífix na mão e corta o vidião. Essa aqui é a especial de Natal, pessoal, e ela tá muito pesada. Mas vamos ver aqui, né, o que que veio nesse negócio que tá... Meu, o cheiro tá forte. Veio aqui, ó, Marshmallow Haribo. Acho que é isso aqui, Marshmallows, que é muito gostoso, né, pessoal? E esse aqui é do Brasil, tá? Esse aqui é nacional. Veio dois mini saquinhos aqui de balafine. Beijo, sabor morango, que também aqui é do Brasil. Eu adoro o Fini, então eu adorei. Veio também um delicioso chocolate Milka. E esse aqui é da Alemanha. Ai, meu Deus, esse vídeo aqui tem que chegar logo, meu Deus. Olha, eu acho que é chocopi, chocopai que fala, sei lá, chocopai é o chocolate do pai, né? E esse aqui é com recheio de Marshmallow, tá? Aqui, ó, recheio de Marshmallow. E esse aqui é da Coreia, meu amigo. É da Coreia essa bagaça aqui. Deve ser delicioso, vamos experimentar no The Nerd Gourmet, porque isso aqui é muito louco. Chocolate Wafer Apela. Esse aqui é chocolate branco, né? Chocolate branco com avelã. E esse aqui é da Turquia. Uma barra só minha. Veio aqui um panetone, acredito eu, né? Chocolate aqui. Esse aqui é nacional também. E esse aqui, ó, é do Scooby Dubidoo. Veio um suco pororó sabor... Errou! Veio um suco... Errou! Veio um suco pororó da Coreia sabor blueberry, pessoal. Que é difícil de falar, tá? É difícil de falar esse nome. Esse suquinho aqui é bonitinho, né? Olha, parece que tem uma mamadeirinha. Isso aqui é um lamentaldo, tá? Deixa eu ver aqui que é da Coreia, né? Pororó, xajang. Olha, pessoal, é tudo do... E é um macarrãozinho aqui, né? No caso, deve ser um macarrão pronto, né? E a gente vai colocar ele, sim. Ou num vídeo separado, alguma coisa assim. Sei lá, vamos ver alguma coisa pra trazer esse produto aqui. São legais pra caramba. E esse refrigerante aqui, sabor cítrico, que é do Brasil também. Montandell. Ah, sei lá, velho. Como que fala esse negócio aqui? Refrigerante de fruta, né? E é brasileiro. Isso aqui eu nunca vi também, né? Aí pra você ver a marca, né? E acho que vale a pena isso aqui trazer no Dernard Gourmet. Pra gente poder experimentar, né? Porque eu nunca vi isso aqui no mercado, né? Vamos ver qual é que é desse aqui. Veio também aqui, ó. O Strop Wafers. Aqui que também é brasileiro, pessoal. E de brinde, veio aqui, ó. Um par de hachi e um mini prato, pessoal. De Natal, né? Agora o Danone vai poder, ó. Tá, depois dessa cena ridícula, vamos rever o que veio. Então veio os brindes, né? O pauzinho de hachi e o mini prato. Veio esse querido macarrão instantâneo que é da Coreia, pessoal. Veio esse querido chocolate panetone aqui, no caso, né? Do Scooby-Doo. Veio um suco pororó sabor blueberry, né? Veio esse chocolate aqui que é da Turquia. Chocolate milka que é da Alemanha. Marshmallow que é do Brasil. Balas finas e beijos. Sabor morango. O refrigerante, querido. E o choco do pai, o chocopai. Eu não sei falar isso aqui. Mas o chocopai que é da Coreia. Bom, pessoal, os itens foram esses. Eu achei bastante coisa dentro da box. Olhando aqui a cama, tá uma bagunça. Né, pessoal? Então você já sabe. Pra continuar tendo internet de memória, a gente vai ter que ter acesso. Porque tá complicado a situação do YouTube. E não esqueçam de ativar também o sininho, né? Das... Pra avisar vocês aí que tem vídeo novo aqui no canal. Pessoal, o link aí da Candyland Box na descrição. Adorei a caixa, principalmente dos brindes que foram maravilhosos. Muito bem pensados. Adorei o mesmo. Acho que eu nem vou usar. Vou colocar aqui no cenário em homenagem a eles. Então, pessoal, a The Nerd vai ficando por aqui. E o link da Candyland Box tá na descrição. Então, vamos ficando por aqui. Lembrando que tem nossas redes sociais. Dê aquele like caloroso. Se inscreva no nosso canal pra crescermos cada vez mais. E a The Nerd vai ficando por aqui. Sem dente e sem tudo. Até a próxima. Tchau!